Meu nome é Ruth, meu sinal é esse. Eu sou intérprete de Libras já há 17 anos, trabalho na Universidade Estadual do Sul-Oeste da Bahia, na cidade de Jequié, sou de lá. E, a princípio, quando eu tive a primeira visão, o primeiro contato com a escrita da língua de sinais, eu achei que era impossível, era muito difícil, eu não conseguia. E eu tive esse primeiro contato quando fui fazer um concurso público e, no edital, estava exigindo a questão da escrita da língua de sinais. E aí eu fui estudar um pouco sobre isso, só mesmo para fazer a questão da prova. E achei muito difícil, porque eu estava estudando só e dei uma passada para poder fazer esse concurso. Mas, enfim, quando surgiu a oportunidade de estar aqui no CAP, fazendo esse curso, para mim foi maravilhoso. Cheguei aqui pensando assim, será que eu vou conseguir entender, conseguir ler as frases, os sinais que estão ali escritos? E as aulas de Madison, assim, para mim foi maravilhosa. Muito esclarecedora, muitas técnicas que ele passou, assim, que particularmente facilitou muito para mim. Eu consegui ler as placas que tem aqui na escola, que tem aqui no CAP e vibrei muito com isso. E foi uma experiência maravilhosa, tem sido uma experiência maravilhosa. E eu só tenho a agradecer, assim, porque Madison, a equipe, é maravilhosa. Facilitou demais para a gente essa questão de entender o processo da leitura da escrita de sinais. E eu também gostaria de poder estar passando isso depois, onde eu trabalho, que é na Associação de Surdos, lá de Jequié. Eu gostaria de passar o que eu aprendi aqui para eles, para a equipe toda, a equipe pedagógica e também para os surdos. A gente gostaria de estar levando isso à frente e também de estar buscando mais, de estudar mais, para poder conseguir, de fato, fazer uma leitura com mais facilidade da escrita e aprender realmente a ler a escrita de sinais.